Olá, queridos após o Senhor Jesus, só temos a agradecer ao nosso Deus pelos seus feitos, suas maravilhas no nosso meio, né? Também agradeço a Ele pela sua vida que tem feito a obra aqui comigo, pois grandes são os testemunhos dos vídeos que, compartilhados, curtidos e comentados por você, têm alcançado corações de uma maneira sobrenatural. Recebo testemunhos até de pessoas que tentariam tirar a sua própria vida, mas desistiram depois do vídeo que você compartilhou e chegou até o coração dela. Curas, reconciliações, libertações, grande tem sido o agir de Deus e eu agradeço por você estar me ajudando a expandir o reino de Deus, evangelizar e consolar corações nesta terra. Que Deus lhe abençoe. E eu quero deixar uma palavra para o teu coração, amém? A Bíblia nos diz que lá em Atos 27, um certo dia Paulo sendo levado para se apresentar a César, ele faz um percurso pelo mar, percurso esse muito dificultoso, pois a Bíblia diz que o vento era contrário, não havia uma visibilidade, ou seja, eles nem sequer enxergavam o céu e as estrelas. E a Bíblia diz que todos estavam apavorados com a dificuldade daquela navegação. Porém, Paulo se colocou de pé no meio do navio e disse, ei, não se preocupem, porque ainda ontem o anjo do Senhor, o qual eu sirvo, se apresentou a mim e disse que nenhum do que está aqui se perderá. Todos terão a sua vida preservada, apenas o barco será destruído. E a Bíblia diz que quando eles estavam perto de alcançar a terra, de repente o barco fica encalhado nas rochas. As ondas são tão altas que parte o barco no meio. Porém, a Bíblia também nos diz que aqueles que estavam na embarcação ficam alguns nos destroços do navio, outros ficam em pedaços de madeira e saem a nado e chegam todos a salvos em terra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor se cumpriu. Nenhum se perdeu naquela navegação dificultosa. Olha só o que Deus manda te dizer hoje. A palavra para a tua vida, a resposta para as tuas orações é, não te preocupa, porque nenhum vai se perder no meio desse mar. Nenhum vai se perder no meio desse naufrágio. O barco, o navio pode até se partir ao meio, mas o que é precioso e o que está lá dentro não vai morrer afogado, não vai morrer naufragado, não vai perder a sua vida naquele lugar. O Senhor manda te dizer exatamente agora, acalma o teu coração, porque o vento pode ser forte, a onda pode ser forte, você pode até pensar que vai naufragar, mas assim como Paulo abriu a boca com propriedades e disse, nenhum vai se perder. Abra a sua boca agora e diga, nenhum vai se perder. Não importa qual é o vento que está batendo no teu casamento, não importa qual é o vento que está batendo no teu ministério, não importa qual é o vento que está batendo na tua história, abre a tua boca e diz, nenhum vai se perder. Dentro da minha casa, nenhum vai se perder. Dentro da minha história, nenhum vai se perder. Porque o Senhor me assegura que se eu crer nele, será salvo a minha, a minha casa. E eu tomo posse dessa palavra. E ainda que o barco se parta no meio, eu e os meus, vamos chegar do outro lado, cantando o hino da vitória e dizendo, o meu Deus me sustentou em meio a este naufrágio. O meu Deus me sustentou em meio a esta ventania. O meu Deus me sustentou em meio a essa dificuldade. E eu e a minha casa somos milagre do Senhor. Você e a sua casa é milagre de Deus. Não se preocupa. A palavra do Senhor para você hoje é, nenhum, nenhum vai se perder. Porque o Senhor está guardando, protegendo e zelando pelas vossas vidas. Permanece fiel, porque Deus vai te dar a vitória. Amém?